Não esperava isso de você Não era esse o plano pra nós dois É como dizem, são todas iguais Eu que fui burro demais pra entender Você me apresentou o mundo que eu gostei de conhecer Mas eu só via o que eu queria ver Quando a vista é linda demais Qualquer paixão te cega Queria tanto acreditar que o seu amor Era a cura de tudo Mas foi só eu me entregar Pra perceber que o seu amor era veneno puro Te amar faz bem mais mal do que o que eu bebo e o que eu fumo Eu morro aos poucos, mas eu não assumo Te amar faz bem mais mal do que o que eu bebo e o que eu fumo Você me apresentou o mundo que eu gostei de conhecer Mas eu só via o que eu queria ver Quando a vista é linda demais Qualquer paixão te cega Queria tanto acreditar que o seu amor era a cura de tudo Mas foi só eu me entregar pra perceber que o seu amor era veneno puro Te amar faz bem mais mal do que o que eu bebo e o que eu fumo Queria tanto acreditar que o seu amor era a cura de tudo Mas foi só eu me entregar pra perceber que o seu amor era veneno puro Te amar faz bem mais mal do que o que eu bebo e o que eu fumo Eu morro aos poucos, mas eu não assumo Te amar faz bem mais mal do que o que eu bebo e o que eu fumo Te amar faz bem mais mal do que o que eu bebo e o que eu fumo Te amar faz bem mais mal do que o que eu bebo e o que eu bebo e o que eu fumo